A lonação, domingo de manhã, o Mengão volta ao Maraca pelo Brasileirão, Flamengo e Ceará. A partir das 9 da manhã, começa o pré-jogo com imagens e conteúdos exclusivos para o assinante da Flá TV+. E às 10 da matina, a gente abre o sinal no YouTube e no Facebook. A bola rola às 11 horas com transmissão em áudio totalmente rubro-negra. E você já sabe, se tem Mengão embalado no Brasileirão, a Flá TV é mais Flamengo pra você. Hoje a gente está aqui com o Flá Comunica, que é um dos nossos projetos sociais. É um projeto social de comunicação, partindo do pressuposto que Flamengo é uma referência também nessa área da comunicação social e do marketing. Para além do futebol, para além dos esportes, a gente também é uma referência. A gente tem a Flá TV, a gente tem a maior rede social entre os clubes do Brasil. Então a gente criou o Flá Comunica, que são oficinas todas ministradas por profissionais mulheres do clube nessa área de comunicação. Então hoje a gente teve fotografia, vídeo, produção, produção de conteúdo e design. Então pela manhã elas receberam conceitos bastante introdutórios sobre essas áreas. E agora à tarde a gente teve a presença das atletas Rafaela Silva e Pamela Lencar. A gente deu um case para elas criarem como se fosse mesmo, sabe, como a nossa área de comunicação é que faz. Uma forma de botar em prática esse conhecimento que elas tiveram pela manhã. A primeira edição do Flá Comunica foi uma ação realizada pelos departamentos de responsabilidade social, comunicação e marketing do Flamengo. O clube recebeu 12 meninas, de 12 a 19 anos, dos projetos Oficina do Sucesso da Rocinha, Futuro Bom do Vidigal e Garotas Amam Futebol, do Jardim América. Elas receberam a missão de criar um conteúdo para o lançamento de uma camisa, tiraram fotos, escreveram legendas, construíram conteúdos e releases. Seis meninas tiveram como modelo a campeã olímpica Rafaela Silva e as outras seis ficaram com a nadadora do Mengão e da Seleção Brasileira, Pamela Lencar. Foi uma experiência muito boa. Aprendi muitas coisas, as aulas foram muito importantes. Foi uma experiência ótima, a gente aprendeu várias coisas, a gente aprendeu coisas novas, horários de postagem. Hoje eu tiro proveito, assim, se, tipo, exemplo, vou fazer uma postagem, horários, ângulos de foto, para meio de trabalho, para tudo. Eu gostei bastante conhecer e vou levar as ideias de, porque eu também queria ser digital influencer, acho legal. Vou levar o que eu aprendi para testar em casa, perder a vergonha, um pouco a timidez. E foi bem legal conhecer as atletas, tirar as fotos, bem legal participar. Aí foi muito divertido, as pessoas aqui são muito simpáticas, conversei demais com as meninas, a gente se entendeu e foi muito bom. Assim, eu sabia de como é, né, assim, foto, essas coisas, como é que funciona. Só, assim, por trás, né, do sistema, que eu não sabia muito. E, ah, de muita coisa de engajamento, de horário, de música, essas coisas eu não sabia. As 12 meninas participaram também de oficinas ministradas por mulheres que trabalham no e para o Flamengo. Teve oficina de fotografia, de edição, produção e vídeo, de produção de conteúdo e de designer. Tutorial de como editar vídeo. Aí eu lembro que na época, no meu computador, eu tinha aquele umbub e meio. Alguém conhece? Então, isso também faz toda a diferença que eu digo para vocês. Tem que gravar, saber o que você quer. Cara, é maravilhoso, assim, ver o brilho no olho dessas meninas, elas querendo aprender, querendo saber mais sobre uma coisa que para elas, às vezes, é uma coisa simples, né, olhar no Instagram e elas saberem que pode ser uma profissão, pode ser um negócio legal, que elas podem viver disso, que elas podem estudar, saber mais e trabalhar com isso, quem sabe no futuro, né.